Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixa o seu likezinho, o seu likezinho, rapaz, deixa o seu likezinho, ajuda muito esse like, se der um likezinho aqui, rapaz, sua vida vai ser melhor, se você se inscrever, sua vida vai ser bem melhor, agora se você apertar o sininho, se inscrever e der um like, rapaz, a sua vida vai ser próspera, vai por mim. Bom, vamos seguir na nossa série Hard Baby Frame, você caiu no paraquedas aqui por algum conteúdo aí, não achou, deixa o meu canal, o que você está falando, o seguinte, o Warframe é um jogo gratuito, você vai ter aí uma série chamada Baby Frame, clica ali, tá, e você vai conseguir jogar assim, suave, tá, então vamos aqui continuar com nossa saga, lembrando gente, aqui eu estou adaptando as builds, porque aqui os bichos são porrada, rapaz, ó, 106 a 108, tá, então muitas builds que você vai ver aqui, ela pode ser bacana, você vai até usar esse Warframe pra outras coisas, tá gente, então tenta adaptar, porque tem uma listinha aqui, ó, do que eu posso usar, tá, dá pra você ver aqui, tá, aí, ó, aqui são os nomes que eu já usei, e aqui vai ser um nome que eu não posso usar mais, por enquanto, nessa rotação, então ele tem aqui uma captura, e vamos fazer de Volt, tá bom, vamos lá ver o que é possível fazer com ele aqui, bom, ele é rápido, por natureza, então, eu usei o gauso lá na outra, na outra, no outro resgate, né, agora, é, captura, acho que eu usei, agora vai ser um resgate, beleza, deixa eu só mudar essa, se andando aqui, peraí, aqui em aparência, só pra deixar ele mais bonitinho, aqui se andando, tá, ó, esse aqui eu ganhei, ó, tá, esse aqui, ó, se andando, parece um pedaço de, pedaço de carro, sei lá, porque essa aqui, e aí tem essa mais bonitinha aqui, que eu acho que vai comprar no Baron, beleza, vou equipar aqui, deixar bonitinho aqui, tá, e vamos pra nossa build, o que a gente tem aqui, gente, ó, pensando na missão de resgate, tá, ó, tem missão aqui, tem, tem de santuário, tem de trio, calma, aqui vai ter muito, muito vídeo aí, tá, algumas que eu tô mexendo aqui, e tem essa aqui de velocidade, é um estudo de velocidade com alcance, eu vou até tirar esse nome aqui, ó, porque essa aqui, essa aqui, na verdade, eu vou até, até fazendo depois com mais calma, beleza, vou confirmar aqui, ó, tá, aqui é o seguinte, o que que eu fiz aqui, ó, eu deixei bastante alcance, porque como os bichos são level 100, 100, 100 mais, então, ah, vou ter muita dificuldade de me mandar com volt, certo, então, o que eu prefiro fazer, deixar o alcance muito forte, a força até insignificante, por quê? vai ser uma maneira de eu jogar a minha ult lá, e conseguir fazer que eles ficam lá, tremendo lá, e é o tempo que eu, ó, dá o pé com carinha, que eu vou resgatar, beleza, o que eu coloquei aqui, ó, coloquei o sprint boost, pra dar mais velocidade de corrida, tá, o, o flow, ele vai combar com preparation, isso aqui você encontra lá no seu sindicato da gente, no Red, é, Habiter of X, lá, você vai comprar isso aqui, lá, o que ele vai fazer, também que eu tenho aqui, ó, de energia, com 125, ele vai encher, assim que eu entrar no mapa lá, vai estar com uma energia máxima, porque o flow, né, que eu tô usando aqui, pode até um flow normal, tá, gente, não precisa nem ser esse daqui, isso aqui vai estar combando pra eu ter energia máxima, beleza, aí que eu fiz aqui, gente, ó, tá aqui um alcance aqui, ó, tá vendo, alcance, com strength, mais o augur, Richard, here, 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 ah, esse é um bagaço aqui, alcance, e também coloquei um constitution, alcance também, tá, isso aqui, gente, você pega lá emissões de pesadelo, tá, vai fazer emissões de pesadelo ali no mapa, tá, que vai conseguir isso daqui, temos aqui duração, tá vendo aqui, overextender, duração também, também alcance, alcance e também negativou a força, mas não tem importância, aumentou muito o alcance, aqui um pouco de mais de alcance, tá, e também temos aqui um pouco de mais de duração, beleza, então assim, não é mais pra matar, o que a gente vai usar pra matar, ou eu vou usar minha zal, ou vou usar minha primária, tá, estamos aqui com a minha celtra, tá legalzinha, vocês viram que ela funciona, tá, ah, eu acho que também, sabe que é legal, como é resgate, eu nem vou usar nada, eu vou usar só isso aqui, ó, vou usar minha no cor aqui, tá, provavelmente vai ser isso daqui, tá, como é resgate, não precisa matar ninguém, é tipo, eu vou, vou lá fazer o que, vou apertar lá a ult, enquanto eles estão lá sendo eletrocutado, mas não vão receber dano quase nenhum, é o tempo de eu ficar acionando o alarme lázinho, ó, beleza, vou usar essa milizinha aqui, ó, essa zal, de 5 elementos que eu botei aqui, ó, é simples, vou botar 4, 1, 2, 3, 4, é, mais um viralzinho, 5, beleza, então, ela tá legalzinha, ó, uns contoxos, duração de status, só o combo aqui que tá, vou até poder mexer um pouquinho, mas essa conta aqui não tem o tanto, tanta curva, né, mas, beleza, então vou ver na prática, então estamos aqui, ó, tá, duração 280, opa, alcance 280, duração 180 e tacar de pau, Marco, velho, usar o 2, é bom que com isso aqui, ó, já vou ter o 2 infinito, tá, mas eu vou usar pouco, pra não gastar, porque na hora que eu usar a ult, eu não ter, basicamente seria isso, gente, vamos lá ver na prática, tá, então assim, qual que é a ideia, se você tem uma build, você pode, assim, aqui, nesse caso, tá, como é o modo hard, tá, são level mais alto, então a gente tá adaptando o personagem, depois eu vou trazer umas builds melhores, então a gente vai ter aí umas 4 builds, nessa saga aqui, de cada Warframe, 3 ou 4 builds, tá, então assim, eu posso usar o Nyx pra espionagem, mas posso usar o Nyx pra sobrevivência, posso usar o Volt pra trio, tá, e aqui, gente, ah, acabei de falar uma coisa pra vocês, tá, provavelmente você vai usar duas formas, deixa eu ver se tá dando a conta certa aqui, ó, só pra tirar uma dúvida aqui, todos os personagens aqui, tá, os 42, 43, sabe quantos que você tem aqui, todos eles estão instalados, um reator, tá, pra dar essa duplicação aqui, tá, da capacidade, e forma, aqui, eu creio, gente, que vão duas formas nessa buildzinha aqui, tá, é porque o Preparation consome muito, tá, quando tem 5 espaços aqui, eu acho que talvez, talvez, duas formas, é, talvez duas formas D, tá, porque ele já vem com forma, né, então acho que esse aqui, provavelmente, deixa eu ver quanto é isso aqui de espaços aqui, se ele tiver com 10, com 9, ah, ele dá 9, é, realmente dá, ó, mesmo sem forma aqui, tá, então a gente vai ter, o que, 3, duas formas, você monta essa build, tá, aqui eu coloquei uma forminha a mais aqui, mas realmente com, com duas formas, é possível fazer isso daqui, beleza, então o Guardian aqui, o Energize, que vai ser mais eficiente o Energize, se eu acho alguma mana, né, beleza, então vamos lá, na porrada, oh, esquece, hein, gente, hoje, à noite, tem live, segunda, quarta e sexta-feiras, live, vamos lá, então, agora, aqui, ó, vou deixar o jogo solo, lembrando, faça com um amigo, que vai ficar muito mais tranquilo, tá, e eu deixei solo aqui, porque como é resgate, a gente, ó, e assim, a ideia, desculpa, a ideia de fazer solo, pra mostrar que a build tem um pouco, a eficiência da build, né, lógico, né, e se dá pra fazer sozinho, se for em grupos, é muito mais fácil, tá, depende dos amigos também, tem uns caras aqui também, vou te falar, mas faz parte, tá, aqui, gente, como eu te falei, tô com o Preparation, vou apertar ESC aqui, ó, e já vou com mana full, ó, 425, tá, eu não vou acionar agora, por quê? Eu quero que eu dê uma economizada na minha mana, porque não sei como vai demorar lá o negócio resgate, opa, tá no cano, então eu vou só usar quando for necessário, por mais que eu tenha bastante mana aqui, ó, ó, você vê que minha arma, ó, beleza, quando eu usar o 4 ali, ela tá mil e poucos metros, opa, tô aqui, não é, por enquanto ele aguenta uma porrada, né, vou ignorar os bichos aqui, ó, ó, bom, se eu, se eu, se eu tentar usar o 2 uma vez, se vai valer a pena, é, não tá tão rápido, vai fazer o da UTI assim, pular aqui com o meu, opa, usar o meu, porra, usar o Tenin aqui, porque a porrada dos bichos é brava, entendeu? E é bom que eu tô usando um lockdown, no meu operador, vocês podem perceber que a vez eu dou um UTI assim, ó, e com certeza vai aparecer o que aqui, vai aparecer aquela porcaria dos bichos doido do, do listinho do vidraceiro, porque eu gravo o vídeo e eles aparecem, eu tô um pouco mais de concentração pra não morrer, gente, tô usando um Helios aqui, ó, tá vendo, quando eu jogo, eles deram uma mina, tá vendo, isso aí é um lockdown, tá, é uma, é um Arcane, que vai no, oxe, eu te falei errado, peraí, uixi, por baixo, não é por baixo, eu tô aqui em cima, às vezes me dá essa distração aí, ó, mas tá de boa, eu tô, muito cegado, e essa missão de resgate, ó, eu vou usar aqui, ó, ó, vou matar um, ó o cabeçudo, vê por que ele fica com essa cabeçona, quando ele incha, né, tá, você viu, você vê que a coisa aqui, tá meio feia pro meu lado, né, a arma, ela mata, mas, ó, quer ver que é bacana, gente, ó, vou dar o 4 aqui, ó, vou dar o UX, ó, ela não vai matar eles, mas o que ela vai fazer, ó, ela vai deixar eles ali, tá vendo, um tempão, ó, tá vendo, não tá tirando muito dano, ó, mas o suficiente, pra o que, pra eu tá deixando eles ali, ó, todo lado, ó, e me desipala, ó, de mim não, é aqui a mesma coisa, aqui tem uma passagem aqui pro baixo, ó, peraí, é aqui, ó, aqui, ó, tirar isso aqui, é isso? Só que sempre eu confundo aqui, pera, pera, peraí, é aqui, ó, por cima, não é, por baixo, por baixo, tá, vamos lá, e aqui não tem, eu não consigo usar o Y, né, aqui tem que ser na mão, já peguei o bichinho, beleza, chego aqui, deixa eu tirar esse alarm daqui, lembre-se que, eu tenho que, agora eu vou apertar o 2 e o 4, tá, a partir daqui, puxa, não abriu? Ué, era pra abrir, não era, vou abrir por aqui, vamos abrir aqui a porta, abriu, tô com o parazon, ela acionou automaticamente, agora eu vou apertar o 2, gente, ó, vim aqui, ó, fazer o 4, tá vendo? o 4 deixar os bichos lá parado, e eu vou usando o 2 pra correr, pra sair, vai ser um vídeo rápido isso aqui, a ideia é fazer isso, 2, se eu achar que tá aqui, eu uso o 4 de novo aqui, ó lá, pega uma área grande, e é o suficiente pro meu bichinho não tomar dano, ó, se ele tá tomando dano ainda, caramba, vamos usar mais o 4 aqui, ó, vai filho, vem correndo, até poderia, acabou minha mana, mas é o suficiente pra ele, vamos lá, é, deu, deu certo, é, bom resgate, o bichinho tomou umas piabada lá, mas, no final das contas, a gente pode resgatar ele, tá, bom, é isso gente, deixa o like, sem seu joinha aqui, ah, e antes de mais nada, né, vamos fazer nosso aqui, nosso agradecimento, pessoal que anda participando, das lives, cadê aqui, nosso agradecimento aqui, vamos agrade, aqui, nosso agradecimento, opa, não era bem esse aqui, mas tudo bem, agradecimento para o Lucas, para o Kratos, e para o Melkit, não é verdade gente, eu coloquei lugar errado, onde eu coloquei esse agradecimento, vamos aproveitar aqui, mudura, eu tinha colocado um negócio de agradecimento, não era bem aqui, mas tudo bem, mas fica esse daqui gente, tá, vou agradecer ao Lucas, ao Kratos, Oliveira e ao Melkit, que estão participando aí, do Superchat, fazendo uma colaboração para o nosso canal aí, valeu pessoal, então um abraço para todo mundo aí, valeu, e deixa o likezinho aí, valeu, Lucas, Kratos e Melkit, é nóis pessoal, vamos lá que vamos, que vamos.